Fala galera, estamos aqui com o Mouranossauro... O cara caiu ali, velho. Ah, ali ele, ó! Tá morto. Não respira. Beleza, né? Bom, galera, a gente está aqui com o Mouranossauro e daqui a pouquinho irá começar uma manada incrivelmente épica, ao qual nós, que estamos de macho, iremos nos encontrar com as fêmeas para assim seguir adiante rumo à área dos ninhos. Exatamente isso que você ouviu. Vamos migrar e tentar chegar no local para procriar. Então, vamos nos preparar que daqui a pouquinho, como vocês já sabem, irá começar. Eu só tenho que ficar atento à minha fome e sede para a gente acabar não falecendo no meio do caminho. Os Indoraptores já estão seguindo a gente. Vambora! Tem um Carnotauro Vorax já. Eita, nossa, tá cheio de predador. Vamos correndo aqui. Já vamos dar cabeçada no meliante, pelo que eu tô vendo. Ó, passou pra lá, ok. Por enquanto tá tranquilo, estamos correndo aqui. Nenhum predador efetivamente tentou caçar a gente. Tá de boa. Mas já tô presenciando mais Indoraptores aqui, ó. E na nossa... É, na retaguarda também. Aqui, ó, eles. Mandar ameaça. Tão tudo aí na safe, né? Oh, eu acho que eu escutei tiranossauro. Não tenho certeza. E tem uma carcassinha aqui até, ó. Eita, nossa. Ó o perigo. Eu só acho que é uma péssima ideia a gente ficar correndo à toa. Eu acho que, na verdade, deveríamos ir andando, né? Mas tudo bem. Tem comida aqui, ó. Perfeito. Já vou tacar uma mordida. Aí, tem que comer, né? Porque a gente pode ficar com muita fome. Se bem que eu tô 100%, né? Nem sei porque que eu tô comendo ali, mas tudo bem. Tá brincando comigo? Não, não tô brincando, falando sério. Ó, o pessoal aqui tá indo em marcha lenta agora. Será que tem algum predador? Temos que ficar ligados. O problema é que aqui não dá pra enxergar muito bem, né? Não podemos visualizar além da floresta. O que dificulta a gente de... Antecipar um ataque, no caso. É, mas vamos indo aqui. Parece que o pessoal vai deitar. Eu vou me afastar um pouco até. Eu vou deitar, tipo, aqui assim, ó. Perfeito. Acho que aqui é um bom local. Ficar escondido. Vocês estão vendo isso que eu tô vendo? Tem um cara sangrando ali, ó. Ih, rapaz, ele tomou mordida de alguém. Eu tô aqui escondidinho. Estamos até 34%. Eu acho que dá pra chegar, pelo menos, ali aonde a gente tem que encontrar as fêmeas. No grande lago. O Titan. Opa, indo o Raptor. Acabou de gritar. Tá aqui do lado. Meu Deus do céu. Já começaram a correr aqui, perfeito. Tá, tem um Oranossauro branco aqui. Aqui não tem nada. O problema é esse, né? É difícil a gente prever alguma coisa no meio da floresta. Mas vamos indo. Ó, passando por aqui. Tendo cautela, o cara já se... O cara já foi abraçado pela árvore. E já tem mais floresta aqui na frente. Eita, nossa. Floresta e floresta. É o que mais tem, né? Passando aqui. Olhando pro lado. Olhando pro outro. Peraí que eu... Acho que eu me embretei aqui. Deu. Beleza. É, com certeza eu tenho que ficar atento aqui pra não perder estamina à toa, né? Claro. É verdade. Acabei de tomar uma mordida aqui, nem sei da onde. Sério. Eu acho que foi o Indoraptor que passou. Do nada. E tem um cara com a perna quebrada aqui. Os Oranossauros agora estão tomando água. Caraca, velho. Sério. Deixa eu ver isso aqui. Peraí. 0,6. Foi um Indoraptor, com certeza. Esse sangramento é muito específico. Pelo que parece foi uma mordida. Passou muito rápido. E é a cara do Indoraptor fazer isso. E olha só ele ali, ó. Sabia. É um branquinho. Ele tá bem escondidinho ali na moita. Ó. Talvez ele venha pra cá. Já tô recuperado. Olha ele lá, ó. Mandei ameaça pra ele. Talvez ele venha aqui. Vamos descendo pra cá. Ué. Cadê a galera? Ué. Rapaz, a galera foi embora. Deixaram a gente aqui, ó. Olha só ele me perseguindo aqui, ó. Saiu correndo. Foi embora. Beleza. Aquele cara tá salvo. Tô ouvindo o Giga. Que isso? Vim correndo aqui pra ver. E olha só aqui. Um grupo de Xantungossauros. Mandar amizade. Opa. E aí? Até um Pacta aqui, ó. Maneiro, galera. Encontramos uma outra família. Vamos indo pra cá. Correndo, né? Claro. Já estamos no Titan. Olha só que bom. Agora é só a gente fazer um Mega Contorno. Nossa, me afastei demais da manada. Eles estão lá na frente já. E eu acho que eu vi um Alossauro cruzando aqui. Não tenho certeza. Mas vamos continuar correndo. Vambora. Gritando também. Chamando atenção. Rapaz, olha. Gritei aqui. Isso só vai atrapalhar o cara que tá lá atrás, né? Conseguimos chegar aqui na manada. Maravilha. Perfeito. Estamos pelo menos a salvos por enquanto. Eu e o brother aqui tá juntinho comigo. Conseguimos chegar, ó. Eu vou atravessar a galera e deitar. Um trabalho. E olha só o que que estamos enxergando daqui. As fêmeas. Ali na frente. Aê. Conseguimos chegar. Ó. Tem um xantão aqui, ó. Já mandei amizade pra ele. Aí, ó. Ih. Ó o encontro. Vamos fazer estilo aquela dança que tem nos dinossauros da Disney. Garotas, se vocês fossem uma porção de um padas, eu queria ser azeitona. Aí, ó. Dancinha aqui, ó. Agora cada um escolhe a sua fêmea. Vamos lá. Vamos ver quem é que vai me querer. E aí, fêmea. Tudo bem? Aqui pra ti, ó, dancinha. Ó. Tô sofrendo da epidemia do romance. Eita, nossa. Ha, ha. Muito bom, ó. Ih. Só tem que escolher alguém agora. Seis horas e meia depois. Infelizmente, eu acabei ficando sozinho aqui. Não consegui nenhuma fêmea. Agora sim, eu me sinto igual ao Aladar. Mas não tem problema. Vamos seguindo aqui como o Uranossauro. O meu objetivo mesmo é proteger a galera, na verdade. Vamos lá, então, né? Eu soube que tem alguns Carnotauros atrás de nós, mas fora isso, tá bem tranquilo. Está de noite também, então é um problema. Podemos, no caso, ser atacados a qualquer momento, por qualquer lado agora, realmente. Opa, tiranossauro Rex. Acabei de escutar um aqui. Eita, nossa. Corre, corre, corre. Ah, tá atrás. Nossa, pegou alguém ali, ó. Vou atacar. Não, ele eliminou já. Ih, rapaz. Tinha um tiranossauro aqui, velho. Demorou nosso amigo ali. Vambora. Eu acho que tem que seguir aqui, na verdade. Porque o nosso objetivo é chegar perto do outro lago que tem mais aqui pra cima. Então vamos indo. Tem comida que eu já passei. Vamos correndo. Tenho certeza que é pra essa direção. A gente vai dar de cara com o riozinho. Aí é só seguir ele. E GG. Já chegamos. Aí, consegui encontrar aqui o rio. Perfeito. E agora é só seguir ele. E já estamos aqui. Basicamente isso. Opa. Só tem que dar a voltinha aqui. Aê, maravilha. E bom, então a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Já no finalzinho, damos de cara com o tiranossauro Rex. Mas conseguimos sobreviver. E lembrando que caso você queira ser membro do canal, tá certinho aí na descrição. Ó, tem dois Ourana aqui, ó. É pra cá, galera. Fiquem tranquilos. Pelo menos a gente conseguiu chegar bem, né? Embora a gente tenha dado de cara com o tiranossauro Rex bem no final. Mas valeu, então. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Valeu. Épico, galera. Simplesmente épico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.